Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, estamos gravando aqui sexta-feira, às 6h33 da tarde, 27h09, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, só se vocês não acharem que eu usei a mesma camiseta no final de semana inteiro, a gente tem aí todo domingo o Movimentos da Semana, comentando aí o que foi feito de movimento no portfólio e falando dos ativos que eu vejo como mais descontados, não que os outros não estejam descontados, mas como os mais descontados do portfólio. A gente começa com um aumento da posição em Duques, nos 9h10, está 44% da posição aumentada, como vocês podem ver, um aumento de 44% da posição, como vocês podem ver na lateral, está com 44,4% para ser mais exato. De qualquer forma, tentei ali em vários outros ativos, acabou não batendo, é possível que semana que vem, com um contínuo desesperante, tenha aí mais aumentos, tem ali na mira, bem próximo para o portfólio, dado a precificação que eu paguei anteriormente, Açaí, Multi e Cogna. Vamos ver o que acontece, tá? O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 27h09 para vocês, dia 29h, para mim ainda dia 27h, está lembrando as análises aqui na descrição com o link, tá? Eu falo um pouco aqui, mas é muito importante assistir as análises, porque dali tem um aprofundamento maior. A gente começa com o log, como dito, inúmeras vezes ali, o ativo vem performando muito bem na área que ela faz, gestão de galpões modulares, e agora com possibilidade de desenvolvimento ali, de explorar a área de desenvolvimento de galpões para terceiros, mais agressivamente que é o que ela tem feito. Ela começou com reciclagem de ativo, e agora a gente vê claramente ali um estímulo maior nessa direção, porque estão recebendo margens brutas muito positivas na venda de galpões. Açaí em segundo lugar, tá? Em segundo lugar não, assim, a segunda, que eu não vou, não dá para falar em segundo lugar, que daqui a pouco a galera falar, você acha que tal, está mais descontada que tal. Açaí na sequência, melhor, tá? A operação cresceu forte por alavancagem, agora reduzindo a alavancagem consistentemente, com forte geração de fluxo de caixa, e ainda assim mesmo bem alavancada, trazendo ali resultado líquido positivo, não me preocupo o aumento marginal nos juros de 10,5% para 10,75%, não faz qualquer sentido, até porque a dinâmica dos dados entregues não estimulam ali a continuidade do aumento de juros. Pode ser que aconteça? Pode ser. Não vejo lógica para isso, e se continuar, vejo o Banco Central tendo que dar um 180 e voltar agressivamente na direção contrária. Cruzeiro do Sul Educacional, com o resultado entregue muito positivamente desde a abertura de capital, o preço caindo fortemente, acompanhando o setor desde aquele período. Faz zero de sentido. A infracommerce, dependendo aí agressivamente, dependendo muito, para a sobrevivência inclusive, da renegocinação da dívida e da reestruturação da operação, especialmente na parte comercial, de clientes, de produtos, para poder justamente lidar com um novo fluxo de caixa demandado ali pela estrutura de capital, que a gente deve ver no futuro. Não vejo isso como impeditivo, não vejo isso como dificuldade, e a precificação está precificando falência. Então não faz qualquer sentido na minha cabeça, de qualquer forma a gente não aumenta a posição, até que aquilo ali seja resolvido, mas a operação tem aí a manutenção da posição no ativo, justamente porque o preço não casa com o horizonte que eu vejo para a operação. A Minerva, que agora teve o CAD aprovando a compra aqui da operação no Brasil, daquela parte da Marfrig, tem um caminho aí aberto para poder justamente consolidar aquele movimento. Já vi eles fazendo isso quando eles tinham um tamanho bem menor e tinham bem menos capacidade de passar por cima disso, com geração de fluxo de caixa, uma consistência menor na entrega de resultado. É com a JBS da América do Sul, agora deve ser muito mais tranquila, a operação gera caixa operacional muito fortemente, não vejo qualquer problema para isso, a operação entregando resultados muito fortes há bastante tempo, com melhoria contínua na margem ebítida, quando eu falo os últimos 12 meses, como a gente demonstra nas análises, a análise é essa que está aqui embaixo. A MRV, que vem melhorando consistentemente o resultado, desde aquele período mais drástico, final de 2022, começo de 2023, agora a gente tem justamente a operação cada vez mais conseguindo gerar caixa, indo numa direção de melhoria contínua das margens, especialmente das novas safras da MRV incorporadora e com a possibilidade de separar a Résia, de fazer uma cisão da Résia atrás de spin-off, podendo deixar mais claro para os analistas que não conseguem compreender as operações em conjunto, a diferença da intermitência que tem no resultado da Résia com a consistência que tem no resultado da MRV incorporadora. Grupo Casas Bahia, resolvido a estrutura de capital, agora é só assistir a melhoria contínua da qualidade operacional que vem sendo entregue consistentemente. A gente já está em níveis bem próximos, por exemplo, da Magazine Luiza, mesmo tendo passado por um processo agressivo de reestruturação da operação. Guararapes, entregando resultado casado com o que ela entregava no pré-pandemia, precificação abaixo do que ela teve no pior momento da pandemia. Não faz sentido a operação estar precificada abaixo do momento em que ela tinha todas as lojas fechadas, certo? E Dux vem também com esse receio todo do mercado com o setor de educação, vem entregando resultados sólidos há bastante tempo. A operação roda muito bem, a precificação não tem qualquer casamento com a realidade. A Pets vem entregando resultado consistente há algum tempo, algum nível de pressão ali. Agora, no terceiro trimestre, parece ter uma melhoria considerável no cenário para a operação. A fusão com a Cobase é um ponto bem positivo que deve trazer sinergia e melhoria na capacidade competitiva da operação versus os pares, especialmente, marketplaces, especialmente da China. Então, a operação está em um direcionamento muito positivo, a precificação supondo piora a contínua da operação. Azul, preço derreteu consideravelmente, consideravelmente, agressivamente, por causa da fala de Chapter 11. A operação estava pura e simplesmente renegociando as dívidas, melhorando a estrutura de capital, que é mais do que natural, é chamada de Liability Management, é chamada de gestão de endividamento, gestão de alavancagem. Então, assim, não faz qualquer sentido aquela precificação. A gente viu agora, por exemplo, nessa semana, sair ali que o acordo está basicamente fechado com 90% dos arrendadores de aeronave. O nosso próximo grande bloco de amortização de dívidas está lá em 2028. Então, não vejo qualquer dificuldade para a operação ter uma continuidade e melhoria consistente até chegar ali em nível de lucratividade que ela tinha forte em 2018, 2019. A Cogna, também passando pelo problema ali do receio do mercado como um todo com o setor de educação, aqui é um pouco mais justificado, porque durante a pandemia, de fato, teve que reestruturar a operação, mas desde então vem com melhoria contínua do resultado, melhoria contínua da estrutura de capital com redução consistente da alavancagem, zero racional para a precificação. A Multi, fechou aí mais uma porra dessa semana. Agora, distribuição exclusiva da Chico, uma marca de artigos infantis, vem melhorando o resultado consistentemente. A parte mais difícil do ano passado foi justamente chegar em um caixa líquido, chegou em um caixa líquido com folga ali, 300 e poucos milhões, se não me engano, 200 e tantos milhões. De qualquer forma, muito tranquilo com relação à alavancagem. E a operação agora só tem um caminho para melhorar consistentemente a qualidade operacional e voltar a níveis anteriores, possivelmente com ajustes ali como o smartphone, atingindo níveis ainda mais positivos quando eu penso médio e longo prazo. A gente talvez tenha algum nível de pressão no curto prazo, por causa da seca que afeta ali os rios e balsas no norte do país, que podem afetar ali a Zona Franca e de Manaus, mas nada que seja mais pontual do que provavelmente algo que afete a operação no longo prazo. Lojas Renner, também entregando resultado casado, com pré-pandemia, precificação abaixo do pior momento da pandemia. Volto a reforçar, não existe qualquer lógica para precificar uma operação hoje operando, casada com pré-pandemia, com um preço pior do que no momento em que todas as lojas estavam fechadas, certo? Zemp vem melhorando consistentemente a qualidade operacional, ainda não estamos em níveis do pré-pandemia, mas a precificação está completamente dispara ali quando eu faço um comparativo e a gente tem a operação agora com forte ritmo de expansão. O CAD acabou de aprovar aí, a gente acabou de assinar, assinou recentemente o acordo para poder ser franqueado master aqui no Brasil, da Subway, e o CAD acabou de aprovar isso, dizendo que não tem nenhum problema. Então a gente tem aí possivelmente Subway e Starbucks entrando para a operação nos próximos períodos. A precificação não faz qualquer sentido, a operação acabou de fazer um aumento privado de capital que reduz ali a alavancagem da juice, da força ali para ir para cima das próximas aquisições. A Alpa Gatas, a Alpa 4, a operação teve questões operacionais, tinha desjetuado completamente na forma de operar. Tempos atrás, a gente acompanhou a reestruturação, a precificação não se recuperou e a operação já se recuperou agressivamente, com redução, melhoria ali na liquidez, redução forte no endividamento. Além disso, melhoria no estoque, cell in, cell out, dinâmica, cell in, cell out, a operação hoje em dia rodando muito bem, passou a parte de reestruturação e agora é só uma melhoria contínua com o plus, com algo a mais, de ter a Rothies dando a primeira contribuição através de equivalência patrimonial e já batendo break-even essa startup que a gente comprou lá fora do Brasil, nos Estados Unidos. Moble, a operação com a fusão com a Tokstok cria um horizonte muito positivo, a operação a Moble ganha escala, que era justamente o que a gente precisava para ver o efeito positivo daquelas margens de contribuição que eu comento em toda a análise e agora também com um pedaço que vem da Tokstok, com uma alavancagem ali bem distribuída, com dois anos de carência, então muito espaço, muito tempo para poder ter esse efeito do ganho de escala a Moble e a operação da Tokstok integrada ali, as sinergias geradas, elas não geram canibalismo entre elas, são públicos, alvos diferentes, de modo que a gente tenha um horizonte bem positivo para a operação que deve ser de melhoria contínua, claramente tem os ajustes para encaixar, mas a gente olha o horizonte assim que se investe, olhando um pouco, sete, como xadrez, seis, sete movimentos à frente e aí sim a gente deve ver um horizonte muito positivo, a precificação ainda em níveis ridiculamente muito baixos, descasado da realidade. Serena, a operação parou, acabou os grandes projetos de investimento, agora financiando ali, fazendo o funding do Good Night Tour, do Cluster Good Night, lá nos Estados Unidos, se aproveitando da demanda agressiva de energia lá e do mercado que lá está mais positivo, então eles devem continuar o investimento por lá. Aqui no Brasil a gente tem o arcabouço de regras ali para armazenagem de energia evoluindo já todo, esquematizado de modo que a gente pode ter projetos de bateria, de armazenamento aqui no Brasil, que eu vejo como muito interessante, especialmente para tirar esse peso de termoelétricas aqui, usei casa com meio ambiente, casa com uma dinâmica bem positiva para cobrir a intermitência de energia sustentável, que é justamente o fato de que termoelétrica e hidrelétrica depende de nível dos reservatórios, aí menos agressivo, mas agora a gente está sentindo isso, as eólicas dependem de safra do vento, a gente vê eventualmente oscilando e também é durante um período do dia que gera energia mais forte e as fotovoltaicas obviamente dependendo do sol, certo? Se eu tenho um sistema de armazenagem nesse ínterim da qualidade da geração de produção, eu consigo claramente ter uma matriz energética muito mais dependente de sustentáveis e de renováveis do que a necessidade de toda vez que chega pico de energia ter que ligar a termoelétrica e isso torna a conta mais cara aqui no Brasil e é ineficiente além de afetar meio ambiente. Então elas estão em uma dinâmica muito positiva de se encaixar nesse cenário de evolução da matriz energética brasileira. O grid veio com resultado medíocre nesse trimestre, mas a melhoria contínua é algo esperado uma vez que a gente tem o reajuste da operação para trabalhar com o que eles veem como mais lucrativo à medida que eu ganho escala com aquilo eu tenho basicamente o custo para um novo cliente é ridiculamente muito baixo versus a estrutura como um todo de modo que eu vou diluindo o custo fixo ad eternum ali e isso daí quanto maior a operação fica, quanto mais escala ela ganha basicamente a adição em margem o que cria um cenário médio e longo prazo muito positivo. E por último aqui a Melnick que vem fazendo dever de casa desde o IPO muito seriamente seja com recomposição do Land Bank por cash e não mais por permuta o que melhora as margens dos próximos empreendimentos melhora a participação dela nos próximos empreendimentos coisa que a gente viu afetar os resultados anteriores a esse deste trimestre e este trimestre pontualmente mais negativo por causa do desastre no Rio Grande do Sul a operação é toda localizada em Porto Alegre e região metropolitana faz sentido que eles tenham sentido aquele efeito um pouco maior mas nada que não seja recuperado médio e longo prazo por isso simplesmente é feito pontual além disso ela vem reduzindo fortemente em estoques prontos que era uma das ideias e agora já chegando em níveis bem mais baixos e conseguindo não deixar acumular através da venda de tudo que está sendo entregue nesse ano basicamente tudo já vendido o ano que vem também todo engatilhado e assim a gente vai tá aí dúvida dúvida eu tô sempre no Instagram arroba investir com sim só ir lá falar comigo não trago uma pessoa amada mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no abertura de mercado amanhã pra vocês no abertura de mercado e ativo o chamado de atenção e a live no final do dia das 8 às 10 da noite tirando dúvida de vocês convido todo mundo a participar é sempre muito divertido tá um beijo enorme galera valeu